E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu trago aqui a V3 do Random Things Esse é a Dom adicionar essas varinhas aqui de minérios Tem a varinha de carvão, redstone, lápis lazulha, ferro, ouro, mineraldo e diamante Elas servem basicamente para encontrar minérios, aqui eu separei alguns minérios só para estar usando de teste Então basicamente quando você segura uma varinha na mão do minério correspondente com o que você quer achar Aparece esse negocinho ali no meio do minério que vai estar informando você onde que esse minério está Então pode, tipo, ele atravessa parede e tal, 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 funciona com todos esses minérios aí E se soltar da mão, dali uns 4 segundos, 2 segundos, ele apaga, tá bom? Segurei de carvão, apareceu o carvão Se eu segurar de redstone, aparece a redstone ali Se eu quebrar ali vai ter a redstone realmente A de ferro, aparecem os ferrinhos que estão ali Às vezes ele fica bugado com essa sombra aí, mas é normal, tá bom? Quando tá muito escuro o ambiente, ele fica bugado dessa forma Mas se tiver clarinho, ou você estiver usando uma poção de visão noturna Ele vai ficar clarinho do jeito que aparecer Assim, igual, inclusive, apareceu ali Agora tem esses 3 ovos aqui Mas antes, você pode fazer uma varinha especial Que você junta todas essas 7 varinhas E crafita a Vanilla Diving Rod Que ela basicamente encontra todos os minérios Então se eu segurar aqui, ela vai estar mostrando Todos os tipos de minérios que estão perto de mim Inclusive, essas varinhas funcionam num raio de 7 blocos de distância, tá bom? Eu tenho aqui esses 3 ovinhos Ovinho do Sol Do Tempestade e da Chuva Basicamente, o que eles fazem é Quando eu uso eles, eles mudam o clima Então, vou usar aqui a de Tempestade Ficou de noite E caindo raios De noite não, né? Ficou chovendo e caindo raios Vamos ver se caiu um trovão aí Se eu usar a de chuva, vai clarear um pouco Como é a chuva normalmente E o de Sol, por último, vai deixar o tempo limpo E agora a última coisa que falta mostrar essa varinha aqui Mostrar como ela funciona Realmente, então, só de eu andar aqui Já podem ver que vai mostrando os carvões próximos Carvões Que são os minérios que estão mais próximos, né? Então, se eu colocar aqui no criativo Cavar pra baixo Consequentemente, vai estar aparecendo os outros minérios Por enquanto, aqui na superfície só tem carvão mesmo Tomar essa poção de visão noturna Que possibilita ver melhor Ó, tomei a poção E agora aparece tudo clarinho Tudo com as corzinhas Como devia ser Então, eu posso colocar essa varinha aqui na segunda mão Como vocês podem ver ali Pegar uma picareta, qualquer coisa Deixar no sobrevivência E se eu quebrar A varinha vai continuar funcionando Então, aqui eu passei por uns carvões Apareceu esse negócio aí Então, isso significa que ela também funciona na segunda mão A gente vai cavando mais pra baixo Vou mostrar os minérios mais profundos também E quando eu chegar aqui Nessas camadas mais profundas Onde tem os minérios de deep slate Instantaneamente, eles vão se transformar em minérios comuns Eu fiz pra deixar o addon um pouquinho menos pesado Não que ele seja pesado Mas pra deixar ele mais leve ainda Então, aqui ó Aqui, aqueles ferros deviam ser deep slate Mas tá aparecendo também o diamante ali Então, todos os minérios Inclusive os de deep slate Vão estar aparecendo nesse addon aí também Podem ver Aquele diamante ali Que eu vou cavar aqui Vão ver ele Ele tá com a textura do diamante normal Isso aí é só pra Economizar a memória do addon Mas enfim Funciona E quando tá com essa luzinha Dentro do bloco Ele fica mais frágil também Então dá de você Dá stent mine No minério Sem necessitar de uma picareta Por exemplo Mas também Fortuna não ia adiantar Então Achei que é stent mine Mas fortuna Não faz dropar mais minérios Vamos ver se ela fica mais o último né Redstone ali e tal Mas enfim Esse foi o addon Se vocês gostaram Deixa o like Se vocês perguntam Baixo o addon Com certeza vai ser muito útil Tipo os survivors E vocês Então é isso Falou Fui E aí